Durante o fulano de novembro, a Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira UPF consegue capturar o cidadão Nangroa no Loura Sem Rua e ultrapassar a fronteira ilegalmente. Comandante Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira, Superintendente Euclides Belo, terça-feira, informa Durante o fulano de novembro, o UPF consegue capturar o cidadão Nangroa no Loura Sem Rua e ultrapassar a fronteira ilegalmente. Além de capturar o cidadão Nangroa, o UPF nos prende se são contravandos, Cira. Euclides Belo declara, evidência onde prende o UPF entregando a Polícia Municipal do Banaro, onde submete o processo de investigação. Comete crime de desinvidencia, crime de contraponto, crime tipo de crime sermã é tão báhado ilegal. Estudiantes que moram na Estudia Unidia, quando fixam mate, pasaporte mate, se era talvez mai, se era alíso de dala ilegal. Dala ilegal, em vez de sempre, é tão tão assim. Entretanto, o Sanebe prende composto-se motor fixo, motorescopio, fai ouan rua. Há em potong caixa rua, foguetes, pacotes se no lúrra sem hito, cigarro suria san no lúrra sem rua, eslop atos tolu hito no lúrra sem, cigarro zoker marca pohon sago kartonida, cigarro zoker marca matahari kartoneng, pacote hito inkli minerai litro hat nulu. Rússi Fronteira Bobonar, Humberto dos Santos, Bairro Tetele.